E aí rapaz, viado aí ó, esse aí é bom, come arroz ó, pesca de banana ó, é massa, manso, aí come aboba, ela come macasteira, tá só, olha, ela sai, ela sai, ela sai, se ela vir uma coisa distante ela volta, é, não bota no teu canal lá já tá aqui ó, criado e enjeitado, pegado nas queimadas tem já oito meses ó, tá, ó, come casca de banana nem liga, olha, passa a mão nela tá bom cadê a arlinhão, a arlinha, não tão bem, né, tranquila provar tá, tá, tá lá tá 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 Obrigado.